Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? Porque se você não dá o like, o YouTube entende que você não quer mais receber a notificação dos vídeos E assim as séries vão acabando, 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 acabando Então meu, deixa o seu like aí nesse vídeo e em todas as vídeos, beleza? Daqui a pouco tem um episódio especial de Saruto Então meu, se você quer ver ele logo, deixa o seu like Porque se pegar 3 mil likes em uma hora, eu vou liberar o vídeo de Saruto hoje, beleza? Então é isso aí, agora vem aqui um vídeo que tá bastante legal Halk, Halk, Halk O que foi? Você acha que meu pai já tá melhor? Ele tava muito estranho ontem Eu não sei, mas eu nunca vi o Meliodas tão bravo daquele jeito Você nem conversou com ele desde ontem? Não, eu tava aqui, lambeu das sobras das sujeiras Ele não desceu até agora? Não, e agora? Será que eu vou lá conversar com ele? Eu não sei, eu acho que é melhor você esperar um pouco Porque o Meliodas deve estar com a cabeça cheia Mas e se ele estiver mal? E se ele não estiver bem, Halk? Não, não vai não Ai meu Deus do céu, como eu queria que minha mãe tivesse aqui Meu Deus do céu, quem que é? Meu Deus do céu, quem que é? Quem que é agora? Quem que é agora? Mãe Trevinho? Trevinho Fui bom com você Que que você tá fazendo aqui? Ai, eu vim aqui pra saber uma coisa Você não contou pro seu pai, né? Não, não, não contei, claro que não Você jura que não contou? É, juro Juro, juro Por que que você tem essa espada? O que que tá acontecendo aqui, hein? Ah, papai Você é o filho dos Zeldos, não é? Meu Deus do céu Você contou pro seu pai Não O pai, o pai, ele vai me atacar, papai Ei, que que é a história essa de atacar ele? Não, não vou atacar, só fiquei um pouco rentado Mas eu sou o filho dos Zeldos, sim Você é filho dos Zeldos? Então quer dizer que meu pai é seu tio? É, isso mesmo, ele é meu tio Oi tio, tudo bom? Como assim, tudo bom? Tem certeza que você é do bem? Bom, eu não tô atacando vocês Isso não é uma prova, já? Não, eu acho que ele ainda E se você estiver enganando a gente? É, e se você estiver enganando a gente? Ah, vocês querem uma prova, então? Definitiva? Que prova? Sim Então Então vou aí afora pra vocês verem Como assim? Mamãe! 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 O que você fez com ela? Eu trouxe pra vocês Eu trouxe pra vocês Por que ela tá desacordada? Isso foi o meu pai que fez Relaxa Não fiz nada Mas ela tá viva? Ela tá viva? Eu vou trazer ela pra casa, tá? Filho Vem cá, Elizabeth Você fez isso, Trevinho Sim, fui eu mesmo Mas pra ajudar vocês Mas o seu pai não vai saber que você fez isso? Não tô nem eu Eu sou contra o meu pai, entendeu? Contra Mas ele vai acabar descobrindo e vindo atrás de você Você não pode ficar por aí sozinho, então Eu prefiro isso do que ficar com aquele monstro Você fez bem Você fez bem, Trevinho Esse é o seu nome, né? Sim Papai Você Já que ele foi contra o pai dele Meio que traiu o pai dele Ele não tem aonde ficar Por que ele não fica com a gente aqui? É verdade? Por que você não fica com a gente? Até a gente achar alguma família pra você? Alguma coisa melhor? Ah, tá bom Eu vou ficar com vocês E outra coisa Ele pode me ajudar no treinamento Enquanto você trabalha, papai Porque ele deve ser forte também Ele é todo canto do demônio igual a gente Você tem razão Você tem razão Você tem razão Ah, tá bom Eu vou ajudar Eu vou ajudar E vou morar com vocês Porque eu gostei de vocês Ah, isso vai ser legal Mas Vem me falar uma coisa aqui Os 10 mandamentos São muito fortes, Trevinho Você que conviveu com eles? Muito Muito, muito Bom, eu tenho algumas habilidades também Mas Mais pra frente eu te mostro, tá? Você já consegue se transformar? Eu consigo ter habilidade De se transformar em demônio Ah, você já consegue fazer isso? Sim Você consegue mesmo? O Zeldro ensinou isso pra você? Ah, meu pai fazia assim pra você treinar com os guardas deles Ah, papai Eu tô atrás dele, papai Vamos treinar então Ah, vamos lá, vamos lá Tá, você fica à vontade que eu vou treinar com o meu pai, tá bom? Depois eu vou treinar com você Tá ouvindo? Vou falar lá com aquele poe Tá? Tá, toma conta do Hulk Hulk, ele vai cuidar de você Mas ele é do mal, não é? Não, Hulk Não é não Ai, cuidado Cuidado com o pai Você não confia Se alguém chegar Você não confia Fala que aumentou 10 reais O que foi? Você não confia Ficar com ele aqui, Hulk? Hum, não sei A cara dele e a roupa dele me lembram muito o Zeldro Ah, Hulk Vai, faz esse esforço Ele não vai fazer você de jantar Ah, tá bom Tá bom Ah, e ele te protege também, Hulk Ele é muito forte Hum, tá bom Meliodas e filho do Meliodas Ai, meu Deus do céu Eu espero que o Hulk goste dele, hein, papai É verdade Tá, vamos lá pra baixo A gente tem que treinar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, tá O que você vai me ensinar hoje, papai? Vou te mostrar uma habilidade nova Vem cá Cadê você? Ah, você... Você quer ver a habilidade nova? Quero Que tipo de habilidade? É uma habilidade nova, né Mas eu uso com essa espada aqui, ó Essa espada você nunca utilizou lá na minha frente Só aquela vez ontem, né Que você não lembra de nada Você quer ver o que ela faz? Quero Me mostra Como assim? Olha Como você fez isso, papai? Olha só o que eles fazem Ah Papai Como assim? Como assim? Como você faz isso, papai? Vai, vamos ver se você consegue se defender disso Vai, anda Ai, eu preciso ficar... Ai, você tá me irritando Ai, eles são fortes Eles são fortes Mas... Ai... É complicado É complicado Eu não consigo E olha que eles não estão usando a habilidade de Full Cauter, hein Eles não estão usando? Não, mas eles podem usar Imagina Full Cauter é multiplicado em seis vezes agora, hein Eu preciso conseguir derrotar pelo menos algo Eu não consigo, papai Não consegue? Eu não consigo derrotar eles Filho, toma cuidado Isso, isso Vai, anda Isso eu consigo Por que que eu não consigo acertá-los? Eu acho que você ainda não consegue, eu acho Por que? Você tem que treinar mais sua marca Era pra mim conseguir Era, mas faz o seguinte, faz o seguinte, filho O que? Olha pra baixo e se concentra Tá bom Concentra muito Ai, papai Eu tô ficando irritado Com esses seus crones Você conseguiu? Você conseguiu? Vem cá Relaxa Relaxa Mas a sua habilidade conseguiu derrotar quase todos os meus clones Isso foi muito complicado Como você conseguiu fazer essa habilidade, papai? Você vai aprender Isso também é graças a uma das minhas relíquias Relíquias? A sua espada é uma relíquia, digamos assim? É Você não sabe, mas no mundo existem várias relíquias E algumas são minhas, entendeu? Essa que você me deu é uma relíquia ou é só uma espada mesmo? Você vai descobrir em breve Por que que tudo você quer fazer mistério comigo? Porque é melhor Você me irrita às vezes, papai Hum, para Pelo menos agora você tá um pouquinho mais forte Ih, tu faz Oh, oh, oh Que isso? Tá querendo me atacar, é? Tô Tá, vamos voltar Porque a mamãe deve tá mal, papai Ela acabou de voltar E a gente tem que cuidar dela, né? Só uma coisa Vem aqui Você confia no filho dos Eldris? Hum, vamos dizer que não totalmente E por que você deixou ele morar com a gente, então? Porque qualquer coisa, se ele fizer alguma coisa, eu derroto ele E ainda prendo ele Ai, meu Deus do céu Tá, mas você sabe que se a gente tem o filho dos Eldris Os Eldris devem vir mais rápido atrás da gente, né? Uhum Mas eu acho que os Eldris não deixaria o filho dele com a gente Então acho que talvez ele seja confiável, sim Vamos confiar um pouco nele, vamos? Tá, vamos lá, então Ai, meu Deus do céu Papai, só uma coisa O quê? Você quer muito derrotar os Dez Mandamentos? Quero Eu não quero que eles façam maldades Hum, você quer Eu ouvi... Sabe o que eu ouvi falar? O quê? Hoje eu recebi um chamado onde tem alguns golems gigantes atacando as vilas Um golem gigante? É Então a gente tem que resolver isso, papai O reino das fadas também tem em alguns castelos Ai, meu Deus do céu Então vamos aproveitar, vamos ajudar eles, papai A gente não pode deixar isso assim Tá Então vamos lá Vamos lá, então Vamos lá, então